Eu vou lá, de vez em quando eu me peço, tá sempre mantido a dança de uma hora Dizem roxinho de minha pele, eu sou roxinho e minha, o meu cavalo chamou, eu por mim Eu tenho um dia, um sol e um homem, eu tenho um sapato de amor Ao lado de um dia, um dia, um dia, um meu canto, eu tenho um barco e fuzil, eu tenho um ser canto do Brasil 습 que o meu cavalo chamou, eu tenho um dia, o meu cavalo chamou, eu tenho um dia, um dia, um dia, um pouco Eu vou lá, de vez em quando eu me peço, as suas mãos, eu tenho um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia De antes de me ajudar a nos dar A gente na fé E tá parado 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 E tá parado A gente na fé E tá parado E tá parado Aplausos